Fiz um dia de dar a luz pra iluminar O estudo da solidão para o meu O tempo é de gostar E tudo o que a gente gostar Foi na recepção para o meu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas eu não adorava E tudo o que a gente gostar Outra saudade ao chegar Querido me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou me atrapalhar Pra esquecer essa dor Um dia eu vou me encontrar Eu já perdoei as saudades que passam Eu já perdoei Eu já perdoei as saudades que passam 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 A luz pra iluminar Quando a saudade não tem nada, quando vai chorar